Olá, hoje nós vamos fazer um shorts para criança que ainda usa fralda, então nós vamos fazer um shorts que tem um babadinho atrás, que alguns chamam de esconde-fralda, mas não esconde nada, mas ele fica bonitinho. Coloquei na máquina 66 agulhas, ele vai começar de baixo para cima, então nós vamos fazer uma barrinha que fica na perninha. Serei meu marcador de carreiras, estou trabalhando com uma linha que equivale a três fios de linha 230. Vou fazer uma barrinha na 5.2. Faço dez carreiras e uma marcação em regulagem mais alta e mais dez carreiras. 10 carreiras daria para a esquerda, mas eu faço uma a mais para a barrinha ficar com essa marcação em regulagem mais alta, ficar bem baixo. Fecho a barra. Quando fazemos barra dupla com todos os pontos, eu sempre começo no lado direito, a colocar essas alcinhas. Chegando no meio, eu pulo uma agulha. Eu não coloco alcinha nessa agulha de no meio, para que a barrinha não fique torta, porque essas laçadas que nós pegamos, elas são feitas, elas acontecem, porque nós enlaçamos as agulhas, então entre uma agulha e outra, surge uma laçada. Como eu tenho 66 agulhas na máquina e 65 laçadas, eu deixo uma agulha sem receber no meio. Daí esse lado que eu estou fazendo agora, que é o da esquerda, a agulha não fica, o fio não fica torto. O trabalho não fica torto. É uma agulha apenas, mas se você perceber com o tempo, dá uma diferença. Pronto. Ergo as agulhas todas e aumento a regulagem, para uma regulagem bem alta. Aqui eu vou pôr na nova e passar uma carreira. Eu vou fazer aumentos internos depois dessa barrinha, o quanto der. Eu vou tentar fazer com o transportador de seis, depois ir transportando para o lado, as agulhas, o máximo que der. Eu transporto duas para o lado, depois mais duas e vou trazendo esses aumentos para o interior. Eu não faço todos no mesmo lugar. Eu vou trazendo as agulhas para o centro, para que eu divida depois os aumentos internos, para que fique como fosse um franzidinho. Quem não tem o transportador de seis, faz com o de três, tranquilo. Dá um pouco mais de trabalho? Sim, mas... Então, aqui eu já consegui espaçar para fazer duas, quatro, seis aumentos. Ainda tenho possibilidade, porque a malha cedeu. Essa regulagem que nós fizemos alta, ela facilita a não quebrar o fio também. Fiz nesse lado, agora eu vou com o de três. Porque duas agulhas eu não posso fazer aumentos juntos. Não tenho de onde tirar. Então, desse lado eu consegui aumentar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda tenho mais duas aqui. Nove, dez agulhas eu consegui fazer aumentos aqui. Mas vou fazer do outro lado, para não entortar a perna também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, consegui fazer aumentos internos. Contamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezoito aumentos eu consegui. Poderia fazer mais uma, mas eu já tenho uma quantia bem razoável de agulhas na máquina, para fazer a perninha. Depois que eu aumentei, eu pego a laçada do ponto lateral, para preencher essa agulha. Ela não pode fazer um buraquinho aqui. Ergo todas as agulhas, e passo ainda na regulagem, nós estávamos na 9.1, ainda em regulagem alta. Agora, eu baixo para a regulagem sete. Nesse trabalho, estou fazendo na sete. Então, eu fiz 22 carreiras no total, para a barrinha, e mais duas. Fizemos 18 aumentos internos. 18 aumentos internos. Agora, eu ainda vou fazer o aumento na lateral. A cada quatro carreiras, eu vou aumentar um ponto de cada lado. Até 36 carreiras. É uma perninha curta, é um calçãozinho. De um lado, eu vou eleger para frente. O outro lado, eu vou eleger para as costas. Então, eu remalho quatro pontos na frente. Eu vou remalhar sem o fio aqui, porque são apenas quatro pontos. Não vai fazer muita diferença de repuxar ou não os pontos. No lado das costas, remalho seis. Zero o meu marcador de carreiras. Aqui nós vamos para o gancho. Faço duas carreiras. Além da diminuição, nós vamos fazer... Além do remalhado, nós vamos fazer diminuições. Eu vou fazer uma diminuição de cada lado. De um ponto. Mas eu uso o transportador maior. Transporto uma e as outras duas. Uma fica acumulada e as outras duas não. Fiz uma diminuição. Faço mais uma. Agora, eu sigo reto até setenta carreiras. setenta carreiras feitas. Agora, nós vamos aumentar... Para o gancho das costas, ainda é pouco esse remalhado que nós fizemos aqui. E o gancho das costas precisa ter uma elevação. Então, divido o meu trabalho pelo meio. São... setenta e seis agulhas que eu tenho aqui. Então, trinta e oito ficarão para frente. Em suspenso. Carro em suspenso. A cada duas carreiras, quando o carro estiver no lado contrário... do suspenso, eu elevo oito agulhas. Parece pouco esse aumento aqui, mas faz uma diferença... na hora de comparar frente e costas. Gancho de frente com gancho de costas. Terminei os aumentos para o gancho da parte traseira. Agora, eu vou tirar com mais duas carreiras. Tiro do suspenso. E tiro com linha de outra cor. Preciso ter duas partes dessa. Por que eu estou tirando com linha de outra cor e não faço o acabamento em cima, já? Porque nós vamos fazer um babadinho. E esse babadinho vai ser firmado antes de fazer o acabamento superior. Então, vamos fazer o babadinho para colocar depois no corpinho da calcinha. Eu coloquei 180 pontos na máquina. Enlacei e agora eu vou trabalhar na regulagem 6, 4 carreiras. Preciso erguer todas as agulhas para fazer esse início, porque ela não tem peso suficiente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Teço mais quatro carreiras e fecho essa minha barrinha. Fechar não tem mistério, só que quando ela é uma barrinha tão pequena, o trabalho é um pouco mais demorado. Então, eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Então, vamos lá. Depois que colocamos, fechamos a barrinha. Colocamos as agulhas todas para cima, para facilitar o nosso trabalho. Eu vou trocar a cor do babadinho. Só fiz a barra, só fiz a barra em cinza, porque ela é mais pesada e é melhor de trabalhar do que a nossa linha, que aqui eu vou fazer com dois fios da 230, para ela fazer justamente o babadinho. Caso eu quiser fazer da mesma cor, como nós fizemos um início de sainha rendado, como nós fizemos um início de sainha rendado, ele também ficaria muito bonitinho, mas poderia ser qualquer outro tipo de babadinho. Nós fizemos aqui duas, quatro, seis, sete. Eu vou fazer nove carreiras e tirar com linha de outra cor. Antes de tirar com linha de outra cor o trabalho da máquina, eu vou fazer uma marcação. Como eu tenho 180 agulhas, eu vou fazer uma marcação onde é a metade. Aonde é a metade, eu coloco um fiozinho, para eu fazer uma divisão melhor do babadinho, depois no corpo da calcinha. Então, eu vou tirar da máquina e já volto. Tirei da máquina, contei quantas agulhas eu tenho na parte das cor, numa perna, quantas agulhas eu tenho na outra perna. Primeiro, eu vou colocar o babadinho, depois eu vou colocar a perninha. O babadinho não vem em toda a extensão da parte da perna, ele termina um pouco antes. Eu coloco ele um pouco antes do final da perninha. Então, eu tenho 76 agulhas no final da perninha. Coloquei as agulhas levantadas para a máquina, para saber a minha distância do babadinho. Eu deixei aqui, no caso, dez, dezoito agulhas, vinte. Vamos deixar vinte agulhas. Para só ficar com a parte da perninha e o restante eu vou colocar o babadinho. Como eu tenho mais agulhas do que, eu tenho mais pontos do que agulhas, algumas vão receber duas agulhas, dois pontos numa agulha só. Formando um babadinho mesmo, que é essa a nossa intenção. De preferência, mais para o lado das costas ou para o lado do quadril, deixando menos para o lado da frente. Então, eu vou colocando com o transportador grande ou com o transportador de um, eu vou colocando as agulhas, os pontos nas agulhas. Somente o babadinho primeiro, depois eu coloco a parte da perninha. Posso começar de um lado, posso colocar algumas agulhas no meio, para ir calculando o franzidinho. E aí E aí Apenas E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então, coloquei a primeira parte, o babadinho, de uma das pernas, já coloco a perna nessas agulhas que precisam ser colocadas. Só que eu observo o seguinte, o babadinho vai ficar pra parte das costas. Então, o gancho que eu vou deixar no meio aqui, seria o gancho das costas. Acho o lado certo e coloco as agulhas também. Os pontos nas agulhas, não? Só que a parte de cima não vai ficar apenas terminando no babadinho. Ela vai chegar nessas setenta e seis agulhas que eu tinha do final da perna. Então, uma parte da perninha, que é a parte da frente aqui, não vai ter o babadinho. O babadinho vai começar quase próximo ao quadril. Então, eu coloco os pontos primeiro do babado, depois, franzindo ele, né? Encolhendo algumas agulhas, eu receberão vários pontos. E depois, eu coloco a parte da perna. Cada uma de um lado e do outro. Depois que eu fiz de uma perna, eu vou pro restante do meu babadinho. Fazer a mesma coisa. Eu deixei vinte pontos lá, antes do final da minha perna. Então, eu conto aqui também as vinte agulhas, que não vão receber babado. Dez. Dois, quatro, seis. Aqui. Essas vinte agulhas não vão receber. Então, eu começo o meu babadinho aqui. E coloco novamente, como eu fiz no lado de cá, franzindo, aqui também eu vou colocar. Já coloquei todos os pontos nas agulhas. Um lado da perninha, uma perninha de um lado, outra perninha do outro. O babadinho já tinha sido colocado, dividindo bem a metade. Naquele fiozinho que nós fizemos, era a metade dos pontos. Dividindo, metade pra um lado, metade pro outro. Franzimos o babadinho. Colocamos a perninha com o lado do gancho pra dentro. Porque fica nas costas esse franzido maior. Agora, eu vou fazer o acabamento superior. Primeiro, eu faço duas carreiras com todos os pontos. Na regulagem, 5.1. Duas carreiras e vou selecionar dois sim, um não. Então, eu vou fazer o acabamento superior. O costa será feito, então, em dois sim, um não. E aqui está o nosso calçãozinho, nosso shortinho com babado. Em cima, foram feitas 36 carreiras de acabamento. Eu coloquei em dois e um. Poderia ser em um e um também, não tem problema. Aqui em cima, no acabamento, pode ser um elástico ou um cordão. Eu coloquei em cordão que lhe transpassa. E se no futuro a mãe quiser colocar elástico, também é possível. A frente e as costas do nosso calçãozinho. Esse babadinho fica muito bonito depois do corpo da criança. Então, o nosso shortinho tem as seguintes medidas. Eu fiz com a linha Gaspariã, mas o que equivale a dizer três fios da 2.30. Na regulagem sete. Pus 66 pontos embaixo, 22 carreiras de barrinha, 36 no total da perninha. No início, depois da barrinha, nós fizemos aumentos internos. Foram feitos 18 aumentos internos nessa, depois da barrinha. Então, ela dá um franzido maior pra formar a calcinha mais arredondada. 70 carreiras de gancho, mais o aumento da parte das costas. Seis pontos atrás, remalhados, quatro na frente, remalhados. Depois, duas diminuições de cada lado. O elevado das costas me dá um gancho maior. Por que um gancho tão grande? Porque ela ainda usa fraldas. Essa menina ainda usa fraldas. Então, eu preciso de um gancho grande. Se for uma criança menor e também queira com babadinho, diminui um pouco essas carreiras. Ao invés de 70, diminui pra 56, 58, até 60. Esse precisa dessa quantia por causa do tamanho do gancho dela. Tamanho 22 de gancho é bastante. Mas ela usa a fralda. Então, esse é o nosso trabalho pra hoje. Ele é versátil, fácil de fazer. A única observação que eu faço agora, eu deveria ter feito antes, que foi vaporizar o babadinho antes de colocá-lo na máquina. Que daí você consegue dar um alisado melhor nele. Como eu vaporizei depois, ele deu uma arrebitadinha aqui na ponta. Isso, vaporizando antes de colocar na máquina, o babadinho fica mais babadado. Vamos dizer assim. Ok? Algumas pessoas chamam de esconde-fraudas este babadinho aqui. Não sei se esconde alguma coisa, mas... Ele fica bonitinho. E é um modelo diferente também. Ok? Certo? Esse é o nosso trabalho pra hoje. Bom trabalho!